Da hora... Assassin's Creed? 30% Tá bom Continuar aqui, da hora... Sessãozinha Capitulinha, Editho Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Não, 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 não. 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 não. Não, 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 não, não. não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, não, não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não Isso ainda não acabou, homens. Dá os canhões! É! Você está morrendo! Isaac, abre-as! Mais deles, amor! Vamos, capitão! Mais tema! Estão disparando, bandeiros! Navio de guerra se aproximando, senhor! Menon-lá, senhor! Navio de grandeza, de guerra, vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Volta! Creio que o mestre Teno está correto, capitão. Os porteiros seriam essenciais agora. Ele apontou! Pronto, para disparar! Estamos perto de mais, capitão! Afasta-me! Os porteiros em nossa direção, senhor! Volta! 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 Veja! Não tem distância, senhor! Segurem isso, os porteiros, senhor! Trabalhe esse dano! Creio que o mestre Teno está correto, capitão. Os porteiros seriam essenciais agora. Me estão afundando! Não tem distância! 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 Mas, pô, quase fui na primeira. Lá está a Marinha Real. Abrimos o caminho bem na hora, Capitão Cormac. A maré da guerra está virando. Foi uma pancada e tanto, não foi? É cedo demais para comemorar. Cadê o Alê? Ainda está vivo. Teremos outra oportunidade para dançar com ele, Mestre Camry. 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 Desenrolar mestras! Partido! Vamos! Cuidado dessas escotas! Vamos! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Ah! Ah! Tchau, tchau. Olha lá, olha lá a discordia. Puta, já matou um. Vai fora. Achou, morreu. Não, não, não. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Aplausos Como uma vache no couloir. Eu vou lá. Eu vou lá. Ele está lá. Como uma vache no couloir. Não se espere. Esse charo está lá. Eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá. Como uma vache no couloir. Lá do terra. Eu vou lá. Olha. Emparei-se de mim. Isto é... É... Ah! Ah! Você não nos soma. Você já está mort? Eu tenho exceptions. Aquela liga? Bem a danước. Você já está mort? Voltou. Para não Lindенные vaches. Para mais uma vache no couloir. O que é isso? 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 O que é? A gente vai ver como um parqueiro e jogador. Olha aqui. A gente vai ver como um poteiro. A gente vai ver como um poteiro, que a gente vai ver como um poteiro, que vai ver como um poteiro. Olha um poteiro e um jovem. A gente vai ver como um poteiro. Não há qualquer pergunta, perguntas? Ah, isso vai. Acho que ele se trova! Oh! Ah! 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 O que é isso? 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 Clark! Eu poderia ter acertado Um, eu fico Tenho um coca! Venha! Venha! There he is! Watch this! Venha! Venha! É rápido, garoto, mas não muito espertos. Correrás como um traidor. É rápido, garoto, mas não muito esperto. Acho que ia escapar, né? Não importa, aquele já tem o que precisa. Eu matarei todos os homens que o defendem, se for preciso. Não posso deixar que tenha sucesso. Tu te tornaste um monstro cheio. Pode ser que sim. Venha. O que é que ele foi, sim? Morrida por si? Ah, mas não. Não, eu ia com, eu ia com, eu ia só ter. Eu tenho que avisar antes, sim. Vou dar só quatro estrelas. Neste momento, a guerra ainda não terminou, mas os franceses perderam o ímpeto nas colônias. Agora, os templários podem se focar completamente nos assassinos. Eles ainda têm centenas de homens em Nova York. Vejamos que papel cheio desempenhará. Caramba. Caramba. É a maior quantidade brasileira. Qual é o nosso progresso no tema dos precursores? Estamos reunindo embarcações e mantimentos, mas é difícil sem um destino específico. Os meus homens podem ajudar. Tenho o suficiente para uma tripulação também, Chevalier. Hope encontrou um jeito de reproduzir o experimento do Mestre Franklin. Descobriremos o próximo local dos precursores. E tens confiança de que conseguirás? Sou uma boa observadora, mentor. O dispositivo estará pronto logo. Muito bem. Mantenha-me informado. Ainda falta descobrir o esconderijo da Hope. E a maioria dos criminosos de Nova York trabalha para ela. Melhor achar o Grão Mestre. Mas é isso. Vai ficar para a próxima, viu? Valeu. Estamos vendo isso. Vou pegar uma foto aqui. Vou pegar esse barco. Vou trabalhar. Vamos lá. Vou pegar uma foto aqui. Vou pegar uma foto aqui. L 꼭 ver em especial com a história. Não pode entrar. Vai ficar para um... Vamos lá... Vamos lá. Eu queria tirar foto desse negócio no Jair da Ilha Vamos lá, vamos lá. É isso, valeu, tamo junto, até a próxima, valeu.